Futebol do RN será movimentado neste fim de semana com mais uma rodada do Campeonato Estadual da Segunda Divisão. Teremos três jogos que são válidos pela quinta rodada, a última deste primeiro turno da competição. Estamos chegando aí no meio do caminho e falta só metade para conhecer quem será o campeão e também o time que vai disputar a primeira divisão do ano que vem. Todos os jogos acontecerão às 15 horas, um no sábado e dois no domingo. No sábado, neste horário, teremos Alecrim e QFC no estádio Barretão e no domingo o complemento dessa rodada com Laguna e Univap no estádio Nazarenão. E também nesse mesmo horário e no mesmo dia teremos Parnamirim contra Rio Grande também lá no estádio Barretão. Com relação à Univap, equipe apodiense, que representa não só o Vale do Apodi, mas também todo o interior do RN, visto que a maioria das equipes atuam tanto em Natal como na região metropolitana, a Univap vem se preparando ao longo dos últimos dias, vem de derrota na última rodada e agora tem pela frente o Laguna, que vem de uma derrota, mas de uma forma curiosa, aquela situação que a gente explicou da ausência de ambulância em tempo hábil. Então são duas equipes que vêm de derrota e precisam de forma urgente da vitória. Tanto o Laguna quanto a Univap possuem seis pontos e quem perder vai ficar muito para trás nessa corrida pelo acesso, visto que o QFC, que é o líder da competição, tem dez pontos e o Rio Grande, que é o segundo colocado, tem sete. E em caso de vitória dessas duas equipes, aí vão disparar na tabela de classificação e vão aumentar suas chances de acesso visando aí o segundo turno. Com relação ao Laguna, adversário da Univap, o Laguna vai entrar com uma ação no TJD, ou seja, a esfera estadual, para tentar reverter a situação do jogo que foi dado como WO, com vitória para o QFC e que o Laguna acabou perdendo por conta dessa situação do atraso da ambulância. Então o Laguna vai recorrer à justiça esportiva para remarcar esse jogo e reverter a situação que aconteceu lá mesmo no Nazarenão. Já a Univap teve uma semana de trabalhos, treinou no estádio Antônio Lopes Filho, pega a viagem até a capital, onde depois segue para a Goianinha, onde vai enfrentar o Laguna no estádio Nazarenão. É um duelo importante em que a Univap precisa vencer, porque caso não, vai ficar muito atrás da tabela de classificação. E lembrando que a Univap, no segundo turno, das cinco rodadas, quatro serão dentro de casa. Então, para chegar com chances nessa fase, precisa vencer o jogo do domingo. Na próxima semana, a gente volta com os resultados, trazendo o panorama do campeonato.